Como não falou que havia alguém nessa relação Por onde eu andei que não notei Você tem fio por estima então Você tem fio por tesão Nem pensou em mim, tirou meu chão Sem tensão Tinha alguém entre nós todo o tempo Só fui eu quem amei Hoje entendo onde eu falhei É porque eu me entreguei Tinha alguém entre nós todo o tempo Só fui eu quem amei Hoje entendo onde eu falhei Errei porque eu me entreguei Tinha alguém entre nós todo o tempo E havia alguém nessa relação Por onde eu andei que não notei Você tem fio por estima então Agiu por tesão Mas todo o tempo Só fui eu quem amei Hoje entendo onde eu falhei Hoje entendo onde eu falhei É porque eu me entreguei Porque não notei Porque não notei Hoje entendo onde eu falhei Hoje entendo onde eu falhei Porque acreditei Porque acreditei Hoje entendo onde eu falhei Hoje entendo onde eu falhei Hoje entendo onde eu falhei